A Hava Movimento Independente, que António Capucho integrou, também foi expulso. O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas reitera o pedido ao Governo para que esclareça o motivo do corte orçamental de 30 milhões de euros nas instituições de ensino superior. Os reitores alertam para situações difíceis que poderão começar a sentir-se a meio deste ano, dificuldades essas que podem mesmo pôr em causa o próximo ano letivo. Num comunicado decorrente da reunião desta terça-feira, os reitores explicam que não estão a reivindicar qualquer acréscimo na dotação orçamental deste ano, mas sim que aguardam que na dotação prevista para o ensino superior sejam repostos os montantes em falta, ou seja, os tais 30 milhões de euros cortados, sem que tenha sido apresentada uma justificação.